Oi meu povo, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou limpar esse ventilador apenas com um pano molhado e um pano seco. Eu não vou desmontar tudo, vou tirar só a parte da frente para limpar as paredes e não vou fazer aquele processo bem completo. Vai ser como improvisado nesse caso, né? Porque surgiu demais, então nem sempre a gente está fazendo ficar tirando, né? Então se vocês gostariam do vídeo de gostei, se inscreve embaixo que o vídeo está muito bom. Primeiro eu vou tirar essas partes, olha. Pra poder tirar essa parte da frente. Tirei, agora eu vou limpar ela primeiro com um pano molhado. Ele está bem molhado, não só não está pingando, mas eu vou refeio. Para dar um pouco empurrado não está tão sujo, porque cria muita empurrada nas coisas. E eu limpei ele esses dias bem limpadinho. Por isso o processo vai ser só com um paninho assim mesmo. Olha, feito isso eu venho com o seco. Passo principalmente aqui, ó, pra não ficar manchado na parte do nó. Senão fica bastante manchado. Aqui, vou ver aqui também. Mas ele seca por conta bem rapidinho, só pra não ficar manchado, olha. Bem limpinho. Bem limpinho. Estão vendo? Bem limpo. Agora eu vou limpar essa parte. Limpo aqui, ó. Eu já passo um pouco aqui por dentro, ó, na parte do ferro. Esse processo é válido mesmo pra quando ele já só tem umas poeirinhas. Já tem sido limpo e pegou poeira muito rápido. Porque quando tá com muito pelo, não se derra. Pronto, ó. As paitas estão limpas. Agora eu limpo aqui por fora. Por aqui. Nessa parte não precisa passar o paninho seco, porque ele já seca por conta e não mancha. Só mancha nessas partes brilhosas aqui. Olha, eu gosto de limpar o cabo também, porque as boliçocas, as bolsas, eu gosto de sentar e fazer aqueles... E fazer uns cocôzinhos no fio, então eu gosto de passar assim. Agora eu limpo aqui na parte do motor, ó. Assim, ó. Vou lavar o pano aqui, pra dar um pouquinho sujo. Pronto. Vou mais aqui nessa parte do motor. E vou dar sempre assim, ó. Tá bem? Vem com o seco e faço assim, pra não ficar manchada, até porque eu fiquei pegando, né? Então, eu vou dar um pouquinho sujo. E isso aqui embaixo, olha. Eu já tinha passado um pouco. O pano, pra tirar o excesso. E agora, o seco. Pronto. Agora a poeira foi embora. Tudo certo, tudo limpo, minha gente. Agora eu vim com a tampa e coloco novamente. Coloco aqui, encaixo em cima primeiro. Vejo se o nome tá retinho mesmo. E agora, pessoal. Abaixo esses negocinho que tem do lado. Esse sobe, esse sobe, esse abaixa. Então, gente, tá finalizado. Tá limpinho, eu tiro as poeiras, sabe? Então deixa o gostei embaixo, se inscreve. Se vocês gostaram do vídeo, tá bem? Que é muito importante. E até o próximo vídeo. Assiste esse vídeo que eu vou deixar passando aí na telinha. Tá muito bom. E se você não assistiu ainda, só você tá perdendo. Porque tá muito bom. Então vai lá, tá bom? E te espero lá. Tchau. Tchau.